Salve, salve rapaziada, firmeza total, firmeza, rapaziada, tamo de cenário novo, cês tão vendo aí ó, firmeza Eu tava em um local mais pequeno né mano, um local mais pequeno, não conseguia fazer um cenário mais da hora Mas aqui rapaziada, é só o começo, firmeza, essa parede aqui já tá bem fechada com espuma acústica, firmeza mano Botei os bagulho ali, aqui eu vou moldar uns bagulho aqui também, papel de parede, vou botar espuma acústica, tá ligado, sanca, várias fitas né mano Pra sair um vídeo melhor pra vocês né mano, de conteúdo, firmeza Então esse ano promete rapaziada, vamos que vamos, e marcha firmeza mano Rapa, se você não conhece minha página mano, no facebook, tá aí na descrição do vídeo firmeza Pra vocês irem lá, seguir firmeza mano, compartilhar, que é uma página bem louca rapaziada, cheguei a 60 mil seguidores lá né mano E eu posto vídeo todo dia lá, todo dia, eu posto vídeo todo dia, se você quiser acompanhar todos os vídeos né mano Vão lá e siga minha página firmeza Vamo reager esse vídeo aqui mano, na onde que o mestre Dexter, ele falou que foi chamado de né, má E foi cobrar o cara mano, e por equivo que pareça, era moleque novo mano Que louco hein, vamo ver Veja Ódio do racismo, ódio da educação ou da não educação de um garoto de 15 anos, preto Que vem num post mesmo chamar de macaco Eu sou obrigado a reunir meus parceiros E achar ele, e fazer com que ele faça um vídeo pedindo desculpa Isso é Guerrear Quando eu faço isso, eu represento você Tem muitos dos nossos que não se intitulam preto Sabendo que tem uma descendência Preferem se julgar moreno, que é mais fácil ser moreno no Brasil É mais bonito Ser pardo Eu já vi os caras se titulando moreno cor de piscina, João Cor de jambo Quando eu vou atrás de um moleque, eu chego lá e descubro que esse garoto Ele tem 15 anos, ele é preto Mas ele é racista? Ou ele é fruto? Ele é fruto né Gogo? Ele é fruto De um sistema totalmente racista Eu me decepciono o quanto? Diga pra mim o quanto eu me decepciono Quando eu vejo que é um dos nossos me chamando de macaco Eu vou pendurar esse moleque numa cruz? Eu dei um papo, tio Doquei um papo Fez o vídeo Eu não pude usar o vídeo porque como ele era de menor E eu sou a favor das leis, obviamente Sobretudo o estatuto da criança e do adolescente Eu tive que respeitar também Eu não pude postar o vídeo do moleque Eu postei apenas o áudio dele Mas quando eu faço isso Eu represento você Eu represento essa nossa parcela Morou? Essa maioria dos pretos e pretas brasileiros Caraca mano O vídeo já acabou né É algo assustador mano É assustador tio O moleque novo né mano O Dexter falou que era o moleque novo Jovem né Chamar o Dexter desse nome aí né mano Caraca o moleque novo tio O que 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 tá acontecendo? Será que a mãe e o pai não tá dando um ensinamento direito? Não tá aconselhando o moleque né mano Não tá passando uma visão Ô filho ó isso Ô filho ó aquilo Ou será que a mãe é cúmplice e o pai também né mano? Será que ele só honrar né mano? O pai e a mãe E o filho tá ouvindo lá ó Pera aí Olha como o pai falou Moleque é novo Não sabe muito sobre Sobre o mundo né mano Aí um cara que é De maior lá né mano Fala isso aí Ele cai dentro né tio Ele vai acreditar também né mano Pode ser isso Mano se tivesse educação nas escolas mano Se tivesse educação Se os jovens Os moleque novo né mano De periferia aí Os A juventude Se tivesse educação tio Uma educação diferenciada Muitos vai falar que Ah mas tem educação Bruno Mas pera aí Ninguém sabe quem é Marco X na escola Ninguém sabe quem é Martin Luther King na escola Ninguém sabe quem é Bobby Malia Ninguém sabe quem é entre outros aí Monstro Tchupac Vários aí ó Firmeza mano Um monte tio Zumbi dos Palmares aí Um monte de gente mano Mandela Vamos lá Vamos chegar na escola hoje Uma professora de história Vou ensinar ó É naquela década Naquela década de Uns anos atrás Há um Mó tempão O povo era tratador desse jeito Ó escravidão ó Dos 500 anos atrás Ô Aí o moleque vai perguntar Mas Ô professora isso Aí ela vai lá e ensina Não tem isso Então parece mano Parece não Acho que é sim Eu acho que a educação Não quer passar isso pra juventude Né mano Porque se passar isso pra juventude Pro moleque novo Que tá começando lá a estudar Não vai existir mais Rá né mano Mais rá si Né mano Não vai existir mais Que o moleque já vai aprender de novo Que todo mundo é igual a todo mundo É um bagulho louco né rapaziada Se você for parar pra pensar né mano Que o ensinamento devia ser de lá do começo Mas eles não ensinam do começo Como que vai mudar E é isso Se inscreva no canal Ative a notificação Deixa o like E vamos que vamos rapaziada Forte abraço